E o Stand By Me, o título da música e o refrão, traduzido aqui como Fique Comigo, também poderia ser Fique Do Meu Lado, Fique Ao Meu Lado, é uma junção do ao meu lado com do meu lado, porque ele dá essa ideia de apoio, de suporte. To Stand By Someone, é apoiar, ficar com alguém para o que der e vier, nas horas boas e ruins. Temos até um outro exemplo aqui, que não indica essa ideia romântica, mas somente do apoio, da amizade. The boy's friend stood by him, convinced of his innocence. Os amigos do menino o apoiaram, convencidos de sua inocência. Vemos aí o Stood, que é o passado do Stand. Tchau, tchau.